Alô amigo, que veio ao... ...do canal do Brasil, do canal de Geraldo... ...aqui na cidade da Calaíria... ...a patria do... ...a patria da cidade de Paula... ...aliança de Rádio... ...aqui na... ...a manhã do Bahia... ...alá do hospital... ...o hospital da... ...vizita de Calaíria... ...vizita de Calaíria... ...que é um feijão... ...comprimento ao Poggio... ...que é um feijão... ...comprimento ao Poggio... ...ata-me ou não... ...a opção... ...comprimento ao Poggio... ...cadê o vizinho... ...e faz vizinha Geral... ...invoidinha de Calaíria... ...comprimento ao Poggio... É como vocês ouviram Olha a onda É como vocês ouviram 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 Eu desejo os corações